7, 8, 9, 10 Ainda era madrugada, mas quem disse que pra esse pessoal aí tem algum problema em madrugar quando o assunto é correr? Fala sério, a corrida de rua se tornou a paixão de muita gente. Gente que madruga correndo, gente que corre, 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 cada vez quer correr mais. E os benefícios, hein? A gente defende que quando você pratica a corrida de rua, você produz uma série de hormônios. E se torna viciante você praticar a corrida de rua pela produção de adrenalina, noradrenalina, a própria endorfina também. O Anderson Ricardino e o João Paulo Pantoja lideram uma equipe de corrida que treina três vezes por semana. Uma turma bem animada que fica só esperando aparecer uma prova para ganhar as ruas da cidade e fazer bonito. Um prazer enorme pra gente porque sedentarismo a gente sabe que é muito grande no nosso país. Então ver relatos de pessoas que não conseguiu correr um minuto e hoje consegue correr 12, 21 quilômetros é extremamente gratificante pra gente. Se você for pra fora analisar a história da corrida de rua, tem mais de 15, 20 anos no Brasil. E no ano de 2015 ganhou muita força aqui em Macapá. A gente fica muito feliz nas pessoas estarem procurando hábitos de vida mais saudáveis e além disso fazer novas amizades, cria-se um vínculo entre as pessoas. E o prazer que o esporte nos proporciona além da qualidade, além da saúde, enfim, é a amizade que se faz através dele. É, João Paulo, você tem razão. Para os corredores o sentimento é de que somos uma imensa família. A corrida de rua é no mínimo um desafio para cada pessoa que pratica. Causa um bem-estar danado na vida de todos, seja espiritual e no corpo. Hoje eu resolvi encarar a minha quinta corrida de rua, mas já corri há praticamente oito meses. E são oito meses suados. Era sedentária e nunca sequer tinha corrido 100 metros. A minha história se confunde com muitas outras e prova que qualquer um é capaz de superar seus limites. Estou extremamente feliz, queria fazer aqui uma declaração, porque o meu pai, que começou a correr há cerca de um ano por indicação médica, correu pela primeira vez numa corrida oficial e ele fez um tempo menor que o meu, que costuma correr. Acho que é superação para todo mundo que participa, né? É uma superação acima de tudo. Assim como o meu pai, que tem 62 anos, que fez a primeira corrida da vida dele, que fez um excelente tempo, você que está nos assistindo, pode começar também. Temos a corrida do fogo, a corrida da PMAP, várias outras corridas, então se inscreva e participe. Você vai gostar, assim como eu, assim como você, assim como meu pai e com todo mundo. E ainda falando em superação, uma pessoa que representa bem isso em nosso estado é o atleta Alberto Silva. Ele corre há mais de 12 anos, é figura carimbada nas corridas de rua, mas no ano passado foi vítima de um assalto e acabou levando mais de 5 facadas. Ficou meses internado entre a vida e a morte, sobreviveu e seis meses depois voltou às ruas para praticar a maior paixão da sua vida. Assim como Alberto, há quem tem a corrida como uma espécie de razão para viver. E olha, não é exagero não, Bruno Palheta tem 17 anos e ficou cego aos 12. Entrou em depressão profunda após perder a visão, mas encontrou na corrida uma razão mais que especial, onde percebeu que vale muito a pena viver. Meu coração está ótimo demais, fizemos uma ótima prova aqui, graças a Deus. E quero agradecer primeiramente a Deus em primeiro lugar. E eu que não corria sequer 100 metros, cumpri mais um desafio. Bom, foram 7 quilômetros de prova, bem cansativo, puxado, concluí em 43 minutos, não foi o meu melhor tempo, claro, já fiz em menos tempo. Mas é recompensador cruzar a linha de chegada e receber uma medalha como essa. A sensação que fica é quando vai ser a próxima corrida. Então, que vem a próxima corrida. João, Anderson, Bianca, Dani, Márcia, Gemari, Albanese, Alberto, Bruno e tantos outros amantes da corrida. Salve o esporte, salve a corrida de rua. São Paulo, Anderson, Bianca, Dani, Márcia, Gemari, Márcia, Gaiú, 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 Márcia, Obrigado.